A Pismo é uma plataforma tecnológica, então assim, o nosso DNA é tecnologia focado em indústria de pagamentos e cor bancária. Eu sou Juliana Binatti Mota, cofundadora e CPO da Pismo. A gente sabe que a indústria de pagamentos ainda roda muito baseada em sistemas legados. A gente está falando de uma solução, de uma plataforma de banking e payments apoiada em cloud pública, que é no seguinte sentido, eu te ofereço uma plataforma e te dou a liberdade de construir o seu melhor produto aqui em cima. Eu sou Daniela Binatti, cofundadora e CTO da Pismo. Hoje a Pismo tem 250 pessoas com escritórios no Brasil, no UK e nos Estados Unidos. E eu estou convencida e tenho certeza absoluta que a gente vai ser a maior solução, a maior infraestrutura de payments e de banking do mundo em pouquíssimo tempo. E até a próxima.